Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo Eu estou deixando uma palavra de Deus que fala em nossos corações Que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 Que diz bem assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo Então a palavra de Deus, Jesus está falando que ele está à porta do coração pronto para entrar Aquele que quer aceitar Jesus, único e eterno salvador na sua vida Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus fazer morada Que todos venham ouvir esta palavra e deixe a Deus trabalhar na sua vida Sabemos que só Jesus é a solução para a nossa vida Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aqui Um abração do César Sanfoneiro E batalha